Olá rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer um fade aí bem explicadinho pra vocês aí, tá? E antes de tudo, curte, compartilhe e se inscreva no canal aí pra ajudar a gente. Valeu galera! E é isso aí rapaziada, agora a gente vai começar aí com o paint 4, né? Abaixando essa parte na lateral aí, pra depois a gente fazer o procedimento com a máquina mais baixa, pra fazer o degradê, pra formar o degradê dele. Aí eu tô trabalhando com a máquina em C-Motion, até a parte da nuca, né galera? Então pessoal, agora eu vou começar marcando com a Detailer. Pra quem não tem máquina de acabamento, pode usar também a de corte, que também vai ficar bom. Aí eu vou passando aí até a nuca, né? Vou marcando até a nuca. Aí pessoal, eu venho voltando com a máquina, arrastando ela um pouquinho pra baixo, pra dar um espacozinho ali. Aí galera, eu venho puxando ao contrário agora, descendo com a máquina, né? Já preparando, pra depois passar na valha e já não ficar nenhuma marca. Aí faço a extensão toda do cabelo aí, né? Depois venho ao contrário, de baixo pra cima, tirando a marquinha que fica ali, né? No vídeo, pode ser que não dê pra ver muito, mas... A nossa visão ali já, né? O freixo do cabelo a gente vê bastante. Aí vamos preparando. Agora a gente vai vir limpando com a navalha, pessoal. Só fazendo a marca mesmo com a navalha ali. Pra depois, no final do corte, a gente vir limpando. Beleza? Então rapaziada, agora a gente vai vir com a zero e meio, tá? Mais ou menos um dedo a gente vai tirar ali, de altura. Aí a gente vai seguindo aí até a extensão da nuca, né? E limpando bem limpinho, galera. Porque é necessário deixar bem limpa aquela marca ali. Pra depois que vir tirar ela, ser mais fácil, entendeu? De tirar. Pra quem tem muitas pessoas que tem dificuldade aí, é de tirar a marca. É... É muito bom aprender essa parte aí de limpar bem mesmo. Porque aí depois fica bem mais fácil aí de tirar a marcação. Beleza, galera? E aí, eu vou vir com a zero intermediária. Zero metade, né? Aí eu venho só com a quina da pontinha da máquina mesmo, das lâminas da máquina. Venho ali, ó. Passando bem passadinho. Aí, se precisar, dá uma reguladinha, galera. Não tenha medo de regular. Porque ajuda muito mesmo na hora do disfarce. Aí venho passando ali, ó. Até a parte da nuca. E logo em seguida, ó. Vocês podem ver aí no vídeo aí que eu tô mexendo ali na regulagem da máquina. Então, sempre assim, a gente vai sempre mexendo, ó. Isso ajuda muito. Aí depois eu venho passando a zero mesmo. Só com o bico da máquina. Aí, ó. Só com a pontinha. Aí vocês podem ver que já sai a marcação, já. É muito bom essa técnica, galera. Pra quem não sabe, vai ajudar bastante aí. Então, pessoal. Aí agora a gente vem com o pente 1. Normal, tá? Não precisa abaixar a alavanca. Aí vem cerca de um dedo também. Tirando. A extensão do cabelo todo aí. E movimentos em motion, tá? Isso ajuda muito na hora de... De preservar as arestas. Após ter passado a um, eu vou vindo com o pente meio especial, né? Com a alavanca para baixo. Vindo, pulindo ali só na marcação mesmo. Sem subir muito. Preservando aí essa área de cima ali. Pra na hora de passar o outro pente aí, não ficar difícil tirar a marca. Aí logo após eu vou vir regulando a máquina, né? Pra intermediária. Vindo só com a pontinha ali na marca mesmo. Tirando a marcação. Depois a gente vai vir repassando com o pente meio mesmo. Já subindo a alavanca tudo. E aí só o pente. Aí vocês vão notando que a marca já vai saindo. Já é muito fácil. E aí E aí E aí Então pessoal, agora eu vou vir com... A máquina na zero e meio, tá? Corrigindo algumas imperfeições ali. Vou fazer isso pela extensão toda aí. No cabelo, tá? Pra gente já iniciar a outra etapa aí do corte. Rapaziada, agora a gente vai passar o pente um e meio especial. Com a alavanca abaixada. Vão passar mais ou menos meio dedo ali. De alturas. Pela extensão toda aí até a nuca, né? Em movimento sem motion. Vamos limpando bem limpinho ali. E aí É... Essa parte aí que passa a máquina. Ajuda muito na hora de Vim Suavizar aí a marcação. Agora eu vou passando a um e meio normal, galera. Subir a alavanca, né? Aí eu vou passando só na marca ali, ó. Só na marca, suavizando. Depois dessa passada aí eu vou vir com o pente um e meio. Aí o pente um normal com a alavanca pra baixo. Pessoal, depois de ter passado a um e meio, agora vem com o pente um, a alavanca para baixo. O pente um e meio só com as pontas da lâmina da máquina, tá? Continua aí passando sobre a extensão aí. Só suavizando aí, tirando alguma marcação. Em movimento sem motion, galera. Não esquece que esse movimento ajuda muito. Vai ter algumas partes que vai passar em movimento reto. Vai ter umas que vai precisar em movimento sem motion. Pessoal, agora a gente vai vir... Fazendo toda a extensão ali da aresta na tesoura de desbaste. Só mesmo nas pontas ali, ó. Sem tirar muito, galera. Só suavizando. Isso vai dar um acabamento muito bom aí na tesoura. Não precisa de usar a máquina. Tem muitas pessoas que usam a máquina, né? Mas eu prefiro na tesoura, né? Aí, ao decorrer do corte ali, tirando certinho ali, detalhes e tal. E vocês podem aí fazer da forma que vocês preferirem. Depois que eu fiz o acabamento com a tesoura, Agora eu vou vir passar o número 1 ali na parte de fazer o navalhado ali. A gente passa a lâmina. Vai ficar mais fácil aí, galera, de passar o shave aí. E dar uma emoliência aí pro cabelo. E mais visível pra passar a lâmina aí. Aí vão passar o shave aí. Só pouca coisa mesmo. Aí depois aí eu vou vir limpando aí. Dar uma avaliada aí. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E é isso aí pessoal. Espero que tenha gostado do resultado do corte aí. Se puder, inscreva no canal, curte e compartilha aí pra gente pra ajudar o canal no crescimento. Valeu, forte abraço aí a todos.